Bom dia, meus amigos! Vamos para mais um vídeo aqui no canal, canal que é seu, que é meu, né? Hoje nós vamos começar a falar como é que a gente faz para identificar o começo do nascimento da vagem da rosa deserta. Para quem tem dúvidas, para quem nunca viu o nascimento, para você ter conhecimento de cruzamento de rosa com outra rosa, né? Diversidade de cores, nasce uma linda vargem, né? E aí começa o início do embrião, né? Da rosa do deserto, daquela vagem que você fez aí, cruzamento entre cores, e aí tem aquele embrião aparecendo. Começa a aparecer, gente, depois de um cruzamento que você vai fazendo entre cores de rosa com mais rosa, né? De uma cor de D, identificada com outra cor. E assim vai aparecendo novas e lindas cores para vocês, tá certo? Então, você que fez a polinização manual, então você pode ter, ou pode ter sido também uma abelha, ou até mesmo o beija-flor. Então, hoje nós vamos ver aqui essa linda e bela coral. Essa daqui é a minha matrizeira, tá? Linda, muito bonita, tá bom? E aí ela tá com o começo do início da vagem. Hoje eu vou mostrar para vocês. Então, você vai me perguntar, Deia, mas se eu não fizer a polinização manual e for um beija-flor, for justamente uma abelha, vai dar certo? Bom, gente, as sementes é a mesma, continua a mesma coisa, vai haver semente, tá bom? Não precisa se preocupar. Serão as mesmas sementes, você vai colher do mesmo jeito a linda semente. Gente, olha só que coisa mais linda, né? Isso aqui é o nascimento dela, né? Olha que espetacular. É coisa mais rica e espetacular quando você faz o cruzamento e encontra essa lindeza aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Essa daqui é o cruzamento dela. É justamente o embrião a qual começa, olha que coisa linda, né? Começa justamente o nascimento. Esse é o nascimento. Assim que ela começa, gente, ela vai crescer em forma horizontal, se tornando um par, né? Começa do início, pra vocês conhecerem o nascimento. Como é bonitinho, né? Esses dois pontinhos. Ela chega até, gente, 20 centímetros uma vagem. A flor, pessoal, ela vem, né? Olha que coisa mais linda, né? Essa daqui é a rosa do deserto, a Y481. Essa daqui, ela é perfumada. Então, ela vem, né? Em forma de uma flor, a nossa rosa do deserto, como vocês estão vendo. E no segundo, no terceiro dia da flor, você já pode fazer aí a polinização. Colher o pole e enviar, colocar o pole, né? Em outra rosa. Então, um vai ser o doador e o outro vai ser o receptor, certo? E uma vez dando sucesso, ela vem se formando em forma de uma vagem, como vocês estão vendo. Então, ela dura em torno de 120 dias pra ela crescer e poder rachar. E vir novos brotinhos aqui, novas sementes aqui dentro, né? E aí, você vai poder colher a vagem e vai poder tirar todas as sementes que tiverem dentro dessa linda vagem. Ela vai crescer ainda, tá? Ela vai se tornar ainda praticamente em torno de uns 20 centímetros. Ela vai crescer e vai ficar assim, em forma do meu dedo. Ela vai crescer um par de vagem pra cá, outro pra lá. É dessa forma que se comporta. Então, aqui vocês podem observar que já tá começando o nascimento dela. É assim que a gente consegue identificar. Então, aí começa a crescer. Então, ela vai crescer até, até, gente. 120 dias, ela já vai tá grande, bonita, madura. Ela vai rachar em forma de um fecheclé, né? Ela tem aquela rachadura e aí você vai poder colher ela. Quando ela já tiver no meio tempo de 120 dias, 60 dias dela já crescida, aí você já providencia aquela redezinha, aquela rede que tem pra envolver a vagem. Se uma vez ela abrir, você não tiver em casa e você vai perder todas as sementes que vai ser depositada aqui dela. É interessante também você fazer a adubação correta com cálcio pra rosa do deserto que tiver aqui, né? Você faz no substrato, coloca cálcio, pode ser a farinha da casca do ovo, pra poder alimentar e ter mais crescimento, desenvolvimento. Lembrando também que cada par de vagem pode ter até 200 sementes dentro dela. Então, é dela que a gente vai colher, né? Tirar todas as sementes que depois, uma vez ela tiver crescida. E então, é de uma vagem que a gente faz a multiplicação de cada vez mais rosas e mais rosas do deserto. Gente, olha que linda, né? Olha que espetacular, né? O começo, o nascimento. Então, tem gente que custa pra aprender a polinização, às vezes não consegue. Puxa, ideia, eu não consigo. Mas, gente, vai tentando, né? Uma hora você consegue, né? O negócio é insistir, persistir e desistir jamais, né, gente? Então, você vai tentando que uma hora você consegue fazer esse cruzamento. Aqui no meu canal tem vários vídeos apontando onde fica o estigma da rosa, tá? Pra você fazer o cruzamento entre as rosas. Dá um plurinho aqui no meu playlist. Tem vídeos muito bons, completos, pra te ajudar a você fazer esses cruzamentos e vir aparecimento de novas vagens, como você está vendo aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa aí no comentário se você já conseguiu fazer essa polinização. O cruzamento está aparecendo aí um embrião bonito, como vocês estão vendo aqui, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele meu like. E também convido vocês a se inscrever aqui no meu canal, porque o meu canal é o cultivo de rosas do deserto, cada lindeza, cada mergulho é um flash, né? De rosas do deserto. Gente, é muito maravilhoso, né? Olha a Golden Fine. Nós estamos aqui com um jardim repleto de muitas flores. Então, pra esse vídeo não ficar grande, depois eu vou trazer um vídeo apresentando mais flores pra vocês. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!